Música Então amigos, estamos aqui novamente, bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro bíblico semanal. Olha, nas últimas vezes a gente falou da história da criação, mas seria bom talvez a gente dissipar algumas dúvidas. Quais seriam essas dúvidas, Luana? Para nós, o que é que sentiu? A criação do mundo e do ser humano demorou quantos dias? Olha, a primeira história da criação fala dos sete dias, mas a gente sabe que a questão é mais do povo que voltava do exílio da Babilônia e fazendo questão do sábado e principalmente do descanso semanal. Por isso, sete dias, porque para deixar, aliás, seis dias e deixar o sétimo dia para o repouso semanal. Quem foi criado primeiro? O ser humano ou as plantas? O ser humano ou os animais? Olha, temos aí duas histórias da criação. Na primeira história, o ser humano é o ponto mais alto da criação. Então, primeiro Deus cria as plantas, depois os animais e depois é que virá o ser humano. A outra história da criação, a segunda, que começa do capítulo 2, segunda parte do versículo 4 ou a partir do versículo 5, dependendo da interpretação, O ser humano é criado primeiro, depois não foram criadas as plantas porque não tinha quem cuidasse das plantas. Então, depois de criado o ser humano, vieram as plantas. O ser humano era único e sozinho e então vêm os animais para fazer companhia dos homens. Enquanto que o homem é o centro da criação na segunda narrativa, na segunda história da criação. E na primeira história, ele é o último. E os animais? Os animais, como eu disse, na primeira história da criação, são criados antes do ser humano, porque o ser humano é o arremate da criação. É a coisa mais perfeita da criação. Enquanto que na segunda história, os animais são criados para fazer companhia para o ser humano que estava sozinho no mundo. A mulher foi criada ao mesmo tempo que o homem ou foi tirada do corpo dele? Na primeira história da criação, a mulher e o homem foram criados juntos. Deus criou o ser humano, homem e mulher. Na segunda história, Deus criou o ser humano e depois dele tirou a mulher. Então, a mulher foi tirada do homem primitivo, daquele Adão primitivo. E, então, essa é uma das grandes diferenças entre uma história e outra. Era tudo muito bom, bonito ou havia algum problema? Na primeira história da criação, Deus achou que era bom, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom. Então, tudo beleza. Na segunda história, já entra a história do pecado e da perda do paraíso, do sonho de uma humanidade plenamente feliz. Entrou o pecado e toda a desgraça humana com ele. Creio que aí a gente tem uma visão básica disso tudo. Essa entrada do pecado, o que resultou? Resultou na história de Caim e Abel. Abel era pastor, era nômade, princípio da humanidade. As pessoas, a maior parte, vivia nômade. De um lugar para outro, tinham conseguido domesticar alguns animais, e iam conduzindo esses animais de um lugar para outro para procurar pastagem, coisa assim. Mas, depois, entra a agricultura. Sentiram que plantando... Depois, daqui uns meses, tem as plantas novas e a produção nova. Então, era necessário, e aí com a agricultura, era necessário ficar no lugar. Não podia ficar andando de um lugar para outro, como cigano, como nômade. Tem que ficar fixado no lugar para poder plantar e esperar a planta crescer, produzir, colher, etc. E, aí, Abel representa esse modelo antigo, primitivo da humanidade, Caim, o modelo que se estabeleceu no lugar. E a história, Caim matou Abel. Então, digamos assim, a estabilidade no lugar, matou o modelo do nomadismo, de nômade, de cigano, cada vez, cada dia estar no lugar. Caim matou Abel. Agora, Caim é que vai comandar a humanidade. Mas, então, Caim, a descendência de Caim, é que foram... É que introduziu o ferro a serviço do ser humano. O progresso, digamos assim, da indústria. E o Caim fundou a cidade. O assassino do irmão é que fundou a cidade. Com a cidade vem a indústria que libera o ser humano do trabalho, de muito trabalho. E vem, então, a ociosidade, a necessidade de uma diversão para ocupar esse tempo livre. E, então, descendente também, são descendentes de Caim também, os primeiros músicos. E tem uma mulher que só fala o nome dela, que significa agradável, etc. Já insinuando o que é a prostituição. Então, com Davi, com Caim, começa uma sociedade diferente. E começam os problemas. E é uma corrupção que depois começa a aumentar cada vez mais. E essa corrupção vai levar ao dilúvio. Isso a gente, seguindo aqui a Bíblia, essa corrupção vai levar à questão do dilúvio. A corrupção da humanidade era tal que foi preciso que Deus escolhesse uma família que fosse honesta, direita, correta, e salvar essa família com o começo de uma nova humanidade. Aí é a história do dilúvio. Noé e seus filhos. E Noé recebe de Deus a mensagem para construir uma arca para escapar do dilúvio. Ele faz esta arca e, em seguida, entra na arca com a sua família. Então, as histórias da Bíblia são compostas de diversas tradições. São mais ou menos muitos escritos da Bíblia, praticamente do Primeiro Testamento. Quanto mais antiga é a história, mais tem essa questão de se parecer com uma coxa de retalhos. E, às vezes, os retalhos que não batem direito um com o outro. Na história do dilúvio, por exemplo, em certos lugares é 40 dias. Em outros lugares é 150 dias. Então, não há como você imaginar alguma coisa histórica ou a historicidade disso. Já o dizia o Beto XVI. A gente se perguntar sobre a historicidade, o valor histórico de uma tradição recolhida na Bíblia, é a gente tirar Deus da Bíblia, tirar o sentido e o valor religioso da Bíblia, excluir da Bíblia este significado religioso. E isso que cria, muitas vezes, na cabeça de muita gente, o problema. Mas isso fica claro que, digamos assim, aquele que costurou as diversas tradições numa coxa de retalhos, emendando, não teve a menor preocupação de colocar coisas com sentido diferente. Isso é muito importante para a gente entender a Bíblia e não se confundir com pequenos detalhes, e principalmente com detalhes históricos, que isso não tem o melhor sentido, não deve entrar na nossa preocupação. Aí, no final do dilúvio, vem uma aliança de Deus com Noé e seus filhos, com o início da nova humanidade. Mas que também não é sem problema. No final do dilúvio, vem o episódio da embriaguez de Noé. Ele plantou uma videira e depois colheu as uvas, amassou, fez o vinho, e bebeu esse vinho todo e acaba se embriagando. As roupas, naquele princípio, não havia máquina de costura, talvez nem agulha eles tivessem. Era apenas um pano, aliás, naquele tempo. Essas histórias de dilúvio existem em quase todas as tradições, pelo menos que a gente conheça desse mundo. Tem lá da Babilônia, foi quem inspirou esse aqui da Bíblia. Mas os nossos índios também têm uma história de dilúvio. Aquela história de Ceci e Peri, eles se salvam numa barca, numa arca, numa barca construída por eles, mas num toco de palmeira, não é? Mas não há problema. Então, falei naquela época, na época que foi escrito, não é? É na época que foi escrito também, a roupa era muito primitiva. Então, o Noé embriagou, se embriagou com o vinho que ele inventou e se despiu. E um dos filhos viu aquilo, chamou o outro para ver, não é? O pai ali, todo despido, porque soltou aquela roupa, porque ele estava embriagado. E um outro, o Sem, dos três filhos de Noé, o Sem, quando viu, pegou um manto para cobrir o pai, foi de costas para cobrir o pai. Não olhou a nudez de seu pai. Então, já começa a haver uma separação. Os três filhos, Sem, Cã e o Jafé. O Sem é o mais correto, o mais justo e o mais respeitou o pai. E aí foi o começo de uma nova geração. Aí a Bíblia esquece, digamos assim, as histórias que estão colocadas aí, esquece o restante da humanidade. Agora, vamos seguir a geração do Sem, que vai dar a origem de várias nações chamadas de Semitas. Digamos assim, de uma raça humana chamada Semitas, descendentes de Sem, que vai nos levar a Abraão, onde já surge um começo novo. E essa questão do Sem, da humanidade, chega no capítulo 11 do Lembro do Gênesis, vem a história da Torre de Babel. Eles querendo construir uma torre que chega até o céu, é curiosa, inclusive na narrativa, a ironia da própria história da Bíblia, que queriam construir uma torre para chegar até o céu. Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo. Estava tão longe que Deus precisou descer para ver o que eles estavam fazendo nessa torre. E aí provocou a confusão das línguas. E aí a linguagem, a comunicação entre as pessoas foi, se transformou numa confusão muito grande, que não foi possível terminar essa torre que ia chegar até o céu. E assim, com esse episódio da Torre de Babel, termina, e Babel significa confusão, daí em Babilônia também entra tudo mais ou menos no mesmo esquema, na mesma ironia da Bíblia. E aí, terminada essa história, vai afunilando cada vez mais a descendência de Sem para chegar em Abraão. E aí, ainda temos dez minutos. Podemos então entrar na história de Abraão, porque aí nós ficamos tendo uma noção mais exata dos escritos da Bíblia. Também a história de Abraão nos deixa aí na dúvida de muita coisa. Muita coisa histórica, se é histórico ou não é. Mas parece-me que, especialmente depois da insistência do Papa Bento XVI, nessa questão da historicidade da Bíblia, fica muito claro para nós que tem a menor importância. Porém, a partir daqui, há algumas coisas que podem situar mais ou menos no tempo. O que vem do capítulo 1º do Gênesis até o capítulo 11, não há nem como situar nem no tempo, nem no lugar. É tempo perdido querer fazer isso. Aliás, o Pento XVI diz, é tirar o sentido religioso da Bíblia. Tem que procurar o que significa aquilo. Qual o recado, qual a mensagem que traz para nós. Agora, então, a história de Abraão também é a mesma coisa. Mas tem um sentido, primeiro, o seguinte. Se vamos procurar ou pesquisar a origem histórica de tudo, da própria formação deste povo que nos deu a Bíblia, a gente lembra alguns escritos, ou umas cartas dos reis da região ali da Palestina, para o rei do Egito, para o faraó. E é um escrito muito antigo. Foi encontrada uma caixa, uma coisa assim, com cerca de 400 tabuletas de barro com escritas cuneiformes, em forma de cunhas, conforme a posição, umas três cunhas assim, conforme a posição, era uma sílaba ou então uma letra. E conseguiram ler em que língua estava aquilo e traduzir, decifrar e conseguir ler aquilo e traduzir. O que que eram essas tabuletas de barro? O que que estava escrito ali? Eram cartas dos governantes de algumas cidades ali da região da Palestina, ali em torno de Jerusalém, em outros lugares, mais para o norte e também ali perto de Jerusalém, ou ao sul também, Hebró, para o faraó, rei do Egito, pedindo a ajuda dele para eles combaterem ou se livrarem dos tais Abiru, Abiru, que era o pessoal que morava fora das cidades e das aldeias que moravam na roça, digamos assim, e que eram explorados pelas cidades. Eram os donos que mandavam nas cidadeszinhas por lá, achados, se sentiam senhores destes Abiru. Então, muitos dizendo para o faraó, para ele mandar ajuda, mandar soldados para defender, senão os nossos escravos vão nos matar, vão acabar com a gente. Eu vou tomar as nossas cidades. E um fazendo intriga contra o outro. Tem cerca de 400 tabunhas dessas com eles, e às vezes uma outra história. Mas muito grande parte, cartas pedindo ajuda do faraó para combater os Abiru, que pode significar muito bem Hebreus. Então, que Hebreu em si, a gente prestar atenção na Bíblia. Quando eu falo, que eu chamo o povo de Hebreu, no fundo está dizendo que são escravos rebeldes contra a escravidão, a exploração dos mais poderosos. E, então, e que foi da origem a este povo. Mas, talvez eles fossem e não fossem tão ligados um com o outro, a não ser por esta situação. Poderiam ser que fossem de origens diferentes. Mas, aí, eles buscavam ter uma origem comum. Então, as tradições que eles tinham, diversas, diferentes, umas das outras, foram unificadas e entraram na Bíblia unificadas. Então, Abraão ficou sendo o pai de todos. Todos são descendentes de Abraão. Já dava um valor especial a eles, a esses Hebreus. Todos os Hebreus descendentes de Abraão. Abraão, depois Abraão, Isaac, um filho Isaac, e que teve um filho Jacó. Dois filhos, mas, tudo bem, Abraão também teve outros filhos de outras mulheres. Mas, de Sara, a mulher legítima, teve um choque com a Isaac, e que foi pai de Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, os dois eram gêmeos. O Esaú nasceu primeiro, mas o Jacó nasceu atrás, mas agarrado no calcanhar do Esaú. O Jacó, então, já era famoso, que desde a história do nascimento dele, já mostrava o que que era. E a briga dos dois, a Bíblia é muito interessante, e é muito interessante, curioso de se ver, essas histórias. E, então, aí, desses vieram as doze tribos de Israel. Então, a combinação de todas as tradições que eles tinham organizadas desta forma, deu a eles esta segurança de ser uma só família e de lutar juntos e de conseguir sair da escravidão em que eles viviam, comandada pelo Egito. E aí, o restante foi sendo criado em cima disso. Podemos, então, desde a próxima semana, a gente aprofundar um pouco mais essa história, ou detalhar um pouco mais essa história de Abraão, Isaac e Jacó, quem sabe, e arrematando, então, esse fundamento familiar dos hebreus, da unidade familiar dos hebreus. Então, até a próxima semana, se assim Deus for servir. Música 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 Legenda Adriana Zanotto